Oi gente, tudo bem? Então, é o seguinte, é Natal, tô prontinha aqui pro Natal, e eu fiz só rapidinho desejar pra vocês um ótimo Natal, dizer que esse ano, também dá fim de ano ainda, porque é ano novo, mas enfim, tudo a gente diz o Natal, né? Foi muito legal pra mim, adorei começar a fazer vídeo e o apoio de vocês, não sei se vocês estão me ouvindo, mas acho que sim, e foi um ano incrível, foi um ano maravilhoso, e ano que vem, acredito que vai melhorar, então eu tô aqui mesmo pra deixar um ótimo Natal desde já, um ótimo Natal pra todo mundo, dizer muito obrigada pelo apoio de vocês, e ano que vem, espero continuar contando com o apoio de vocês, vou continuar no canal, trazer novidades, trazer vídeos melhores pra vocês, e é isso, eu fiz esse vídeo rapidinho, só pra não deixar vocês sem nada no canal, e é isso então, gente, é isso, eu vou, aqui ó, ah, a luz aqui tá melhor, nossa, né, a inteligência, ó que fofo, né? ó aí, Gaganeca, o que deu pra tênis, bonita, né? Ah, então, ó, a luz tá melhor aqui, ai, 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 iniciantes, mas então é isso, gente, o vídeo foi rapidinho, foi rapidinho, só pra fazer pra vocês, não sei se esse ano ainda tem mais vídeo, eu espero que tenha, não sei se vai ter, mas então, qualquer coisa, esse é o último vídeo do ano, e é isso, gente, um beijo, e até a próxima, tchau!